Sebastião dos Teclados, o novo pisadão da Minas Vem mulherada, vem dessa forró Música Vem, vem, vem curtir o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem curtir o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró E a mulherada, me rebibrando E balançando, remexendo a cinturinha E a mulherada, e requebrando E remexendo, balançando a cinturinha E eu, no meio doido, curti nesse forró Curti no pancadão E eu, no meio doido, curti nesse forró Curti no pancadão Salão tá lotado, tá cheio de mulher Só não dança, só não dança quem eu quer Salão tá lotado, tá cheio de mulher Só não dança, só não dança quem eu quer Vem, vem, vem que eu tiro o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem que eu tiro o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Sebastião dos teclados pra balançar e remexer E o contato para show é o 3391-09487 Vem, vem, vem que eu tiro o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem que eu tiro o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem que eu tiro o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem que eu tiro o pancadão E a mulherada e a mulherada e requebrando E balançando, remexendo a cinturinha E a mulherada e requebrando E balançando, remexendo a cinturinha E eu, no meio doido, dançando esse forró Curtindo o pancadão E eu, no meio doido, curtindo esse forró Curtindo o pancadão Salão tá lotado, tá cheio de mulher Só não dança, só não dança quem eu quer Salão tá lotado, tá cheio de mulher Só não dança, só não dança quem eu quer Vem, vem, vem curtir o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem curtir o pancadão Vem, vem, vem curtir esse forró É isso aí, CSA Estúdio Na cobertura do volume 3 Do Sebastião, do Ceglado, ao vivo E aquele aluco, meu amigo Meu patrão aí Marcinho da churrascaria safadão Só forró Sebastião dos Tetuagos O novo pisadão da Minas Tempos atrás só andava de pé Não tinha carro novo e nem pegava mulher Tempos atrás só andava de pé Não tinha carro novo e nem pegava mulher Cansei o meu CD e agora é sensação Todo mundo tá curtindo o pancadão Dansei o meu CD e agora é sensação Todo mundo tá curtindo o pancadão E a mulherada tá chegando aí Vou vir a dançar forró, curtir o pancadão E a pregozada tá chegando aí Pra dançar forró e curtir o pancadão Qual é que é, qual é que é, qual é que é Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é, qual é que é, qual é que é Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é, qual é que é Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Vamos dançar, hein? Curtiu o volume 3 do Sebastião Teclado ao vivo, hein, ó É Sebastião dos Teclados Pra balançar e mexer Tempos atrás só andava de pé Não tinha carro novo e nem pegava mulher Tempos atrás só andava de pé Não tinha carro novo e nem pegava mulher Danciei o meu CD e agora é sensação Todo mundo tá curtindo o pancadão Danciei o meu CD e agora é sensação Todo mundo tá curtindo o pancadão E a mulherada tá chegando aí Livrada essa forró, curtir o pancadão E a pregoizada tá chegando aí Pra dançar forró e curtir o pancadão Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Tchau, tchau. 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 Eu bebo mesmo viu, ó, não empurra não Senão eu vou brigar, me tira daqui senão eu brigo Segura no forró Me apasento, eu não vendo, eu não troco por dinheiro nenhum Na virada da cancela, atrás daquela serra, a morena mora lá Me apasento, eu não vendo, eu não troco por dinheiro nenhum Na virada da cancela, atrás daquela serra, a morena mora lá É Sebastian dos teclados, pra balançar e remexer Música Dois pra cá, dois pra lá, pisa, pisa, pisa até a poeira levantar Dois pra cá, dois pra lá, pisa, pisa, pisa até a poeira levantar E o salão tá lotado de mulher, só não dança, só não dança quem não quer E o salão tá lotado de mulher, só não dança, só não dança quem não quer Pega a menininha, faz o vanear, desse jeito vai, desse jeito vem Pega a novinha, agora faz o vanear, desse jeito vai, desse jeito vem Dois pra cá, dois pra lá, pisa, pisa, pisa até a poeira levantar Dois pra cá, dois pra lá, e desse jeito vai, desse jeito vem Dois pra cá, dois pra lá, pisa, pisa, pisa até a poeira levantar Dois pra cá, dois pra lá, desse jeito vai, desse jeito vem Dois pra cá, dois pra lá, pisa, pisa, pisa até a poeira levantar Quero ver você quebrar, dois pra cá, dois pra lá, desse jeito vai, desse jeito vem Dois pra cá, dois pra lá, pisa, 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 pisa Quero ver você quebrar, dois pra cá, dois pra lá, desse jeito vai, desse jeito vem Salão tá lotado, tá cheio de mulher, só não dança, só não dança quem não quer Salão tá lotado, tá cheio de mulher, só não dança, só não dança quem não quer Pega a novinha e faz o vanear, desse jeito vai, desse jeito vem E pega a novinha e agora faz o vanear, desse jeito vai, desse jeito vem Dois pra cá, dois pra lá, pisa, pisa, pisa até a poeira levantar Quero ver você quebrar, dois pra cá, dois pra lá, desse jeito vai, desse jeito vem Dois pra cá, dois pra lá, desse jeito vem Aí sim, aí é amor demais, vamos dançar ao vivo pra você bater os teclados aí, ó Sebastião dos teclados, o novo pisadão de vidas Você não pode imaginar O que sinto dentro do meu peito É amor demais, não dá pra desfazer Em tudo vejo você, não dá pra desfazer Em tudo vejo você, não dá pra desfazer Dá uma chance pra mim Eu também sei amar Vamos viver juntinho Só eu e você, não dá pra desfazer Só eu e você, não dá pra desfazer Só eu e você, não dá pra desfazer Eu serei feliz Eu serei feliz Você não pode imaginar O que sinto dentro do meu peito É amor demais, não dá pra desfazer Em tudo vejo você, não dá pra desfazer Em tudo vejo você, não dá pra desfazer Só eu e você, não dá pra desfazer Na noite de luar Eu sou todinho seu Vamos viver juntinho Só eu e você, não dá pra desfazer Eu serei feliz 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 Música E o contato do sucesso é noventa e um, dez, noventa e quatro, oito, sete, hein? E o dedo é treinta e três, se bora o rebolar de ser mulher Sebastião dos Teclados, o novo pisadão de minhas Ela toma o passe, todo mundo fica olhando Olha o requebrado, balançado, essa mulher Ela toma o passe, todo mundo fica olhando Olha o rebolado, requebrado, essa mulher Quem é que não gosta, quem é que não quer Dança agarradinho, grudadinho, essa mulher Quem é que não gosta, quem é que não quer Dançar agarradinho, grudadinho, essa mulher Olha o rebolado, olha o rebolado Olha o rebolado, rebolado, essa mulher Olha o rebolado, olha o rebolado Olha o requebrado, requebrado, essa mulher Olha o rebolado, olha o rebolado, olha o rebolado, rebolado, essa mulher Essa unha rebola demais, hein? Eu fico doidinho É bola, menina Ela quando passa todo mundo fica olhando, olha o requebrado, balançado, essa mulher Ela quando passa todo mundo fica olhando, olha o rebolado, o requebrado, essa mulher Quem é que não gosta, quem é que não quer? Dança agarradinho, grudadinho, essa mulher Quem é que não gosta, quem é que não quer? Dançar agarradinho, grudadinho, essa mulher Olha o rebolado, olha o rebolado, olha o rebolado, olha o rebolado, olha o requebrado, requebrado, essa mulher Olha o rebolado, olha o rebolado, olha o rebolado, essa mulher Olha o rebolado, olha o requebrado, requebrado, essa mulher Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela não anda, ela desfila Essa menina é rainha da pista E arrebenta, arrebenta, arrebenta 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 Arrebenta, arrebenta menina E arrebenta menina, pisa e pode pisar Sebastião dos Teclados, o novo pisadão de graças E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta no forró E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta menina E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta no forró E arrebenta, arrebenta menina Arrebenta, arrebenta no forró Ela não anda, ela desfila Essa menina é rainha da pista Ela não anda, ela desfila Essa menina é rainha da pista E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta no forró E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta menina E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta no corró E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta menina Ei, pirra vai, pisa aí velho, segura só Ei, segura aí Zé, cuidado com a mulher, viu? Mulher de Zé é muito brava Sebastião dos Teclados, o novo pisadão de Minas Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher O Zé saiu de casa, foi para lá no forró Madrugada Zé chegou, e o pau quebrou sem dó Madrugada Zé chegou, e o pau quebrou sem dó Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Segura aí Zé, se tu for no forró e volta tarde o pau vai quebrar sem dó Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher O Zé saiu de casa, foi para lá no forró Madrugada Zé chegou, e o pau quebrou sem dó Madrugada Zé chegou, e o pau quebrou sem dó Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Ô coitada de Ingozé, lá quem manda é a mulher Mulherada E lá em casa também, quem manda é a mulher Mulherada Soco forte Música Sebastião dos Decados, o novo pisadão da Minas Segura no forró Pisa vai, pisa e vem E tá gostoso, não para não Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá, dá carinho pra ela Dá, dá, dá Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Leva pro forró, bota pra moer Leva no forró, põe pra derreter Leva no forró, bota pra moer Leva no forró, foi pra derreter Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher te manda embora Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Segura no forró, hein? Agradecer a Bíblia Box, da Conceria Portureba Pela força, hein? Obrigado, se bora no forró Sebastião dos Teclados, pra balançar e remexer Dá amor pra ela, dá, 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 dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá, dá amor pra ela, dá, 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 dá carinho pra ela, dá, dá, dá Leva pro forró, bota pra moer, leva no forró, põe pra derreter Leva no forró, bota pra moer, leva no forró, põe pra derreter Ô mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher te manda embora Dá amor pra ela, dá, 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 dá carinho pra ela Ô mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher te manda embora Dá amor pra ela, dá, 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 dá carinho pra ela, dá, 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 dá Eita, até que enfim pegou, hein? Segura! Vamos pro cabaré mulherado, segura só forró Sebastião dos Teclados, o novo pisar dança Eu vou pegar a minha caminhonete, vou lá pro cabaré Eu tô cansado de tanto ficar em casa brigando com mulher Eu vou pegar a minha caminhonete, vou lá pro cabaré Eu tô cansado de tanto ficar em casa brigando com mulher E de segunda a segunda, e o negócio é trabalhar Olha mulher, vê se dá um tempo, eu tô querendo aproveitar Eu vou lotar a coceirinha de cerveja E na gabine vou levar uma mulher Com meu teclado, eu vou fazer piseiro Eu vou fazer forró, vou fazer o rastapé Olha mulher, se eu não voltar pra casa Não se preocupe não, é que eu dormi no cabaré Olha mulher, se eu não voltar pra casa Não se preocupe não, é que eu dormi no cabaré Ei mulher, eu tô doidinho viu Hoje eu dormo no cabaré Sebastião dos Teclados, a balançar e mexer Eu vou pegar a minha caminhonete, vou lá pro cabaré Eu tô cansado de tanto ficar em casa brigando com mulher Eu vou pegar a minha caminhonete, vou lá pro cabaré Eu tô cansado de tanto ficar em casa brigando com mulher E de segunda a segunda, e o negócio é trabalhar Olha mulher, vê se dá um tempo, eu tô querendo aproveitar Eu vou lotar a conselheiria de cerveja E na gabine vou levar uma mulher Com meu teclado, eu vou fazer piseiro Eu vou fazer o rastapé Olha mulher, se eu não voltar pra casa Não se preocupe não, é que eu dormi no cabaré Olha mulher, se eu não voltar pra casa Não se preocupe não, é que eu dormi no cabaré Sebastião dos Teclados O novo pisadão dos Teclados Ei, socorro Segura Não pula não, viu Se essa mulher não volta, não sei o que fazer Eu vou porquê Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Mandei mensagens pra ela, ela não respondeu E eu liguei pra ela, ela não atendeu Não sei o que fazer, se ela não voltar Não sei o que fazer, eu acho que vou morrer Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Sebastião dos Teclados Abanjando e mexendo Volta mulher, volta Ô bebê, viu Eu vou pular bebê todas hoje Enche a cara Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Mandei mensagens pra ela, ela não respondeu E eu liguei pra ela, ela não atendeu Não sei o que fazer, se ela não voltar Não sei o que fazer, eu acho que vou morrer Se ela não voltar, não sei o que fazer Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Se ela não voltar, não sei o que fazer Ei, S.S.A. Estúdio Ao vivo, reproduzindo o nosso novo CD Volume 3, você bate nos teclados Segura as mãos Só que você não voltar, nossa eu vou sofrer Sebastião dos Teclados O novo pisadão de minas Minha vizinha comprou uma motoquinha E agora tá querendo acelerar, viu? Acelera, menino Minha vizinha comprou uma motoquinha Minha vizinha tá querendo é se mostrar Minha vizinha comprou uma motoquinha Minha vizinha tá querendo é se mostrar Minha vizinha comprou uma motoquinha Minha vizinha agora tá perdendo a linha Minha vizinha comprou uma motoquinha Minha vizinha agora tá perdendo a linha Só de moto pra lá, só de moto pra cá Minha vizinha tá querendo é se mostrar Só de moto pra cá, só de moto pra lá Minha vizinha tá querendo é se mostrar Só de moto pra cá, só de moto pra lá Eu fico doido quando eu ver ela passar Só de moto pra cá, só de moto pra lá Eu fico doido quando eu ver ela passar Sebastião dos Declaros, pra balançar e remexer Oh vizinha, a sulé Me dá carona e deixa eu acelerar com você Minha vizinha comprou uma motoquinha Minha vizinha tá querendo é se mostrar Minha vizinha comprou uma motoquinha Minha vizinha tá querendo é se mostrar Minha vizinha comprou uma motoquinha Minha vizinha agora tá perdendo a linha Minha vizinha comprou uma motoquinha Minha vizinha agora tá perdendo a linha Só de moto pra lá, só de moto pra cá Minha vizinha tá querendo é se mostrar Só de moto pra cá, só de moto pra lá Minha vizinha tá querendo é se mostrar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É Sebastian dos Teclados, pra balançar e remexer Eu que estava tão sozinho, tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão, sou solteiro e não sou casado não Fui pro forró e comecei a dançar, com uma mulherada comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar, com uma mulherada comecei a falar Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar forró Mulher tem dó, tem dó, os sozinhos tu tão só Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar forró Mulher tem dó, tem dó, os sozinhos tu tão só Sebastião dos Teclaros, o novo pisadão de Milão Quem dança mais eu, hein mulherada, eu tô apaixonada, hein Eu que estava tão sozinho, tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão, sou solteiro e não sou casado não Fui pro forró e comecei a dançar, com uma mulherada comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar, com uma mulherada comecei a falar Mulher tem dor, tem dor, tem dor e vem dançar forró Mulher tem dor, tem dor, tu sozinhas, tu tão só Mulher, tem dó, tem dó, tem dó e vem dessa forma Mulher, tem dó, tem dó, tu sozinhas, tu tão só Sebastião dos Teclados, o novo pisadão de alinas É pra se apaixonar, hein? Vamos dançar grudadinho ao vivo aí, ó Segura o coração Meu coração faz tum-tum, quando eu vejo essa mulher Já tentei disfarçar, ele insiste em bater E se ela não voltar, eu não sei o que fazer Meu coração faz tum-tum, quando eu vejo essa mulher Já tentei disfarçar, ele insiste em bater E se ela não voltar, eu posso até morrer Sebastião dos Teclados, pra balançar e mexer Ela dizia que me amava e eu não acreditava Ela dizia que era só minha e eu só disfarçava Ela então foi embora, ela então foi embora E eu fiquei sozinho Sozinho na solidão, eu não sei o que fazer Meu coração faz tum-tum, quando eu vejo essa mulher Já tentei disfarçar, ele insiste em bater E se ela não voltar, eu não sei o que fazer Meu coração faz tum-tum, quando eu vejo essa mulher Já tentei disfarçar, ele insiste em bater E se ela não voltar, eu posso até morrer Música 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 Eita, traz cachaça com briga pra nós beber Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Da pisada do porró Tô dançando, bebendo marvada Eu tô doido, eu tô chapado Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Da pisada do porró Tô dançando, bebendo tachá Só num bar, só num bar Tô bebendo sem parar Só num bar, só num bar Tô bebendo, quero dançar Só num bar, só num bar Tô bebendo sem parar Só num bar, só num bar Tô bebendo, quero dançar Tô bebendo, quero dançar Música Música Sebastião dos teclados O novo pisadão de vidas Música Música Só num bar, só num bar Tô bebendo, quero dançar Só num bar, só num bar Tô bebendo sem parar Só num bar Só num bar, só num bar Tô bebendo, quero dançar Só num bar, só num bar Tô bebendo sem parar Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Da pisada do forró Da pisada do forró Tô dançando, bebendo marvado Tô dançando, bebendo marvado Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Da pisada do forró Tô dançando, bebendo marvado Só num bar, só num bar Tô bebendo, quero dançar Só num bar, só num bar Só num bar, só num bar Tô bebendo sem parar Só num bar, só num bar Tô bebendo, quero dançar Só num bar, só num bar Tô bebendo sem parar Eita, que pisa Socorro, vamos beber Eita, que pisa